A CIDADE NO BRASIL Eu lhe dei dez anos para viver a sua vida. E aonde isso o levou? A CIDADE NO BRASIL Você andou na minha sombra. Eu o treinei para que os homens mais perigosos do mundo não conseguissem matá-lo. Filho. É hora de assumir o seu lugar ao meu lado. Isso não vai acontecer. A CIDADE NO BRASIL Não pode ignorar quem você realmente é. A CIDADE NO BRASIL Quem é você? A CIDADE NO BRASIL Se segura, pessoal! A CIDADE NO BRASIL Trabalho em equipe! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL